Vamos aprender mais um líquido de blues? Oi, eu sou o Daniel Chermo e este é o Guitarra para Todos de hoje. E aí, galera, beleza? Olha, tem um líquido de blues que, na verdade, eu peguei de um estudo do Robin Ford. Eu gravei uma vez esse... Esse... É... Em cima desse estudo aqui... Opa, o ventilador tá vazando pra tudo. Em cima desse estudo, né? São vários líquidos, assim, que ele reuniu aqui, né? O Robin Ford, um cara que é muito do blues, né? E aqui eu vou mostrar apenas um líquido bem interessante, que é legal de usar, né? E pra trabalhar. Então, é... Ele vai funcionar da seguinte forma. Eu vou tentar explicar como é que se pensa, mais ou menos, em cima da linha do blues. Então, vamos lá? Eu vou fazer no violão, tá? É o seguinte. Isso aqui tá em si bemol. É um blues tradicional em si bemol. Tá? Só a primeira parte. Então, ele vai começar exatamente em cima da tríade de si bemol. Ele vai pegar exatamente a quinta... E a tônica. Só que ele vai fazer o seguinte, ó. Ó, ele pega aqui na... Essas duas notas que fazem parte exatamente, ó. Pegar um acorde de si bemol... Tu retira... Todas as outras cordas acima da segunda corda. Ou seja, retira a terceira, a quarta, a quinta e a sexta. Vai fazer essas duas notas aqui, ó. Então, tu vai fazer exatamente isso aqui, ó. Aí, tu vai escorregar, ó. Exatamente pro si bemol que tava aqui, só que na segunda corda. Então, ó. E aí, tu vai pegar a terça do si bemol, né. Então, o lick é isso aqui, ó. Só isso aqui. Isso é bem legal, né. Depois... Ele completa... Essa primeira parte, que ele chama de hotline, é isso aqui, ó. Mas vamos pegar só esse trechinho aqui, né. Então, eu peguei a quinta do si bemol. A tônica do si bemol, que é o si bemol. Escorreguei de novo pra tônica do si bemol, que é o si bemol. E ao invés de ir direto pro ré, que é a terça do ré bemol, do si bemol. Eu fui pra ré bemol, no caso. Ou dó sustenido. E faço um bend de meio tom. Então, ó. Tudo baseado na tríade. Isso é que é o legal, né. Então, fica a lição de que a maioria dos... Opa, opa, opa. A maioria dos licks de blues é tudo baseado em cima da própria tríade do acorde. É o que eu sempre falo pros meus alunos. Pensa no acorde que tu já vais ter um monte de coisas pra trabalhar. Então, pra quem não entendeu, deixa comentário aí. Enfim, entra em contato através do WhatsApp, através de e-mail. Quiser fazer aula pra poder entender melhor esse processo todo. É só entrar em contato. Beleza, gente? A dica é essa. Um abraço e até amanhã.